Então, faz o leque, tá? Então, as duas mãos na frente, com os pulos, vai ao ponto aberto pra dar o movimento do círculo. Gira, apoia o braço. Gira de novo e faz. Pra voltar, gira e junta os dois. Então, aqui, gira, apoia o braço, gira, recorra. Gira pra voltar, une os dois braços. Um e dois. Três e quatro. Um e dois. Três e quatro. Aí, gira pro lado. Vai fazer o braço inteiro. Gira, apoia o braço. Gira, voltou. Gira, apoia o braço. Gira, voltou. Fazendo sem o véu. Gira, opa, de novo. Gira, apoia o braço. Gira, voltou. Gira, apoia o braço. Do outro lado. Do outro lado. Vem o véu. Gira, apoia o braço. Gira, parou. Gira, e volta. Tá? Um outro movimento. O outro movimento, também, é esse que você lança o véu e coloca como uma bandeja. Então, se chama borboleta mistério. Porque faz um mistério aqui. Aí, a gente faz com o quadril, o oito. E a gente tira uma asa, vira para o lado da asa, tira para a asa e gira para o lado e tira. O outro movimento, atenda e fazemos assim. Gira, a mão fica lá em cima. Gira, respira o véu com a mão debaixo e retorne. E gira, de novo. A mão fica mais fina e está. Daí, troca. Vai fazer para o lado de dentro. Gira o véu com a mão senta a volta toda e retorne, gira o véu e espira a mão contínua lá em cima. Resentindo. Gira, Gira, gira o véu. O professor, quanto movimento faz a mão assim para o dente? Você joga para o dente? É assim, não. É assim. Assim. É para o dente e para fora, como se fosse um cozinhante. É, porque se a gente pegar o movimento da mão aqui, olha. E aí, você vai virar o seu véu de lado. E aí, você vai virar o seu véu de lado. E aí, você vai virando com o corpo, vai virando com o corpo, um culpão, um sonho de si, um curacão. E aí, você vai virando com o corpo, um sonho de si, um curacão. Tá? Então, a gente vai virar aqui atrás. Um... E volta. Depois, sai virando... Virando... Chegou. De outro lado, virando... Virando... Então, tem um outro movimento que fazemos, que é assim que você faz uma mordura para o seu corpo.